A palavra do Senhor nos diz que existia uma multidão em volta de Jesus em Jericó. E um cego estava aclamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém olha pra ele e diz, não adianta que o mestre não vai conseguir te ouvir. E de verdade, a voz da multidão era muito mais alta. Era muito mais alta do que a voz daquele homem, daquele cego que estava há tanto tempo ali naquela miséria. Aleluia, na beira daquele caminho, mas ele sabia o quanto ele precisava de um milagre. E ele continuou clamando e a voz da sua alma foi ouvida pelo próprio Senhor. Jesus ouviu a voz dele e ele está dizendo pra alguém aqui, não pare de clamar. Porque por mais que a voz da multidão seja mais alta, eu sei identificar a voz, a voz do teu coração. Ele te conhece, ele vai ouvir o teu clamor e o milagre vai chegar na tua vida. Você crê? Eu te conheço, eu te conheço. Eu te conheço, eu te conheço. Eu te conheço, eu te conheço.